bom dia gente linda do canal vou mostrar um pouquinho pra vocês da baguncinha que um dia de sol me traz vamos começar aqui pelas folhas da eroeira são muitas folhas tá viram receitas aqui mas essas folhas aí vou deixar elas naturalmente ficar secando e elas vão pra goiás aqui eu tenho sabão em pó ralado no grosso vocês também na minha sombra ali né vamos virar pra cá aqui eu tenho outro no grosso aqui eu tenho uma receitinha que logo já vai pro canal ali é sabão glicerinado pra pó secante lá eu nem lembro de que que é ai não esse ainda não foi pro canal também mas foi uma experiência vou tá fazendo outra receita tá secando também essa aqui vai virar sabão alguém se assustou aqui vamos fazer sabão nesses cachorros olha a sujeirinha que ela está essa é a roly e esta é a fox aqui gente em cima dessa mesa aqui até colou o papel aqui ó enfim sabão que eu fui mexer nos meus guardados e achei sabão de um ano e meio atrás todos esses aqui todos estão mais do que curado aí pensei vai pro sol e vai ser um mix de sabão em pó aqui mas esse eu vou fazer sem gravar tá só tô mostrando pra vocês um pouquinho isso aqui é uma receitinha que vai ter ido pro canal essas duas já foram olha o sabão de gelatina feito com soda esse aqui de folha de mandioca fazendo sombra aqui são folhas de café que a gente vai tá fazendo receita para o canal aqui é um teste com sabão de álcool né o sabão de álcool que eu fiz há muitos meses atrás coisa horrorosa mas ele tá duro duro que nem pedra gente ele vai secar mais que eu vou falar fazer um teste vamos ver aí as pontinhas só as outras barras estão guardadas deixa eu mostrar uma pessoinha pra vocês que sempre canta nos vídeos esse aqui é o piscito digam oi joga um beijo 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 filhote beijo beijo mamãe beijo mamãe olha gente beijo pra vocês é isso que eu vi o hino do flamengo enquanto eu tô gravando que eu quero socar ele não pode filho tem direitos autorais começou então vai lá deleta chega filho chega então é isso gente ó muita roupa no varal aproveitando o dia do sol deixa eu mostrar mais um carinho pra vocês aqui o maracujá essa parte aqui é da maracujina tá olha ali gente maracujina vai ouvir receitas também com ele maduro olha aqui e esse carinha aqui é o ferdinando que canta nos vídeos pra vocês né ferdinando ele tava solto agora aprendi ele porque senão ele vai começar bom né aqui atrás tem um canto feio aqui né daí eu prender de vez em quando não porque né não dá para deixar ele solto direto é isso gente um pouquinho do meu dia de sol para que vocês vejam vamos passar aqui as roupas máquina de lavar tá sempre fogando aqui uma cama que quebrou a gente vai fazer lenha né tem fogão a lenha a bagunça um pouquinho da minha casa das minhas gordinhas esse é um vlogzinho que eu vou estar postando aí pra vocês verem olha ali caixinhas de leite secando ecologicamente correto vamos fazer sabão também nas caixinhas de leite a fox fica cuidando os sabões gente isso dá uma trabalheira que vocês não têm noção mas o nosso maravilhoso abacateiro tá acabando os abacates ainda caíram alguns hoje tá aí temos uma luz ali a gente coloca a lâmpada à noite quando fazemos alguma coisa colocamos uma tenda esse é o nosso cantinho simples porém muito amado beijo para todos vocês e até a próxima loucurinha da rosa e leite tchau gente tchau 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 tchau